A luta entre um pastor alemão e um leopardo O pastor alemão é um cão grande, ágil e musculoso, bastante alerta, não recua mediante o perigo, mesmo sob forte agressão, inclusive de armas de fogo ou explosivos, qualidades que lhe favorecem a função de guarda, da qual não raramente é aceitada por muitos como o mais eficiente. Neste vídeo, um pastor alemão e um leopardo são flagrados travando uma luta acirrada. São quase duas horas da manhã, note que o cachorro aparece bem aqui e o leopardo já estava muito próximo a ele e o cão não percebeu. O ataque é muito rápido e o felino salta sobre o pastor alemão e uma luta começa, ambos sob duas patas. O leopardo nunca irá perder tempo enfrentando seu adversário, ele já vai com a intenção de morder a garganta ou a nuca para matá-lo rapidamente, só que dessa vez o felino pegou um oponente grande, que consegue resistir e ainda morder o leopardo. Foi um momento realmente muito tenso, no final o leopardo desiste de sua prisa e terá que procurar outra menos habilidosa.